O reitor da Universidade Federal do Piauí, José Arimatéia Dantas Lopes, recebeu na manhã dessa quinta-feira avaliadores do Ministério da Educação. Eles estão na instituição para avaliar o curso de Letras Libras. O curso foi criado na UFP em 2014 e terá agora a formatura da primeira turma. Atualmente são quatro turmas na modalidade presencial no Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina. Também é ofertado como segunda graduação pelo Plano Nacional de Formação de Professores. Os avaliadores vão participar de outras reuniões e também farão visitas às instalações do Centro de Ciências Humanas e Letras e à Biblioteca Jornalista Carlos Castelo Branco.